Olá, salve, salve! Leitores, escritores, editores, ou seja, todo o mercado literário e os amantes das boas histórias estão aguardando pela edição deste ano da Feira do Livro de Porto Alegre, esse grande evento literário. Mas tu que nos acompanha já sabe que pode ir se preparando e matando a curiosidade sobre como será essa versão online com a Cassi da Feira, que já está no ar desde o começo de outubro. Basta acessar a programação no site da Feira do Livro ou ir direto ao canal da Feira no YouTube e conferir o conteúdo pré-início oficial do evento. Por exemplo, no dia 27 de outubro, às 7h30 da noite, tem um bate-papo com o filósofo Mário Sérgio Cortella, com mediação do professor Flávio Azevedo. E mais notícias sobre a 66ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre, tu acompanha aqui pela TVE e pelo Estação Cultura Drops. Tchau e até a próxima edição! Tchau! 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 Tchau!